É o smoke de frente com blitz Boa Ashe Tá vazio, pode entrar blitz Tá vazio, pode entrar blitz Tá meio limpo o bomb com blitz ali Oh Tá lá, ó Tá lá de frente um ali, tem quatro Por que que eu não tô conseguindo esconder essa pegada Eu não tô entendendo Porque eu não estou esconder, esconder amarelo Tá dentro o bob Vendo logo comigo Boa 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 Boa